Bem, nós estamos aqui mais uma vez para conversar com Conceição Nogueira, professora do aniversário do Porto e nossa convidada para o Curto Gênero. Ela foi convidada para encerrar o evento discutindo as questões de interseccionalidade, gênero e questões feministas na atualidade. Um tema que, de certa forma, vem casar e vem fechar, digamos assim, essa programação mais ampla do Curto Gênero, que queria discutir, além da questão da liberdade, essas questões que dizem de respeito àquilo que tem se chamado, nos últimos anos, de epistemologias do Sul, de feminismo do Sul, de feminismos contra-hegemônicos, esse tipo de coisa. Então, a gente está aqui para conversar com ela e, inicialmente, gostaríamos de saber, Conceição, um pouquinho da tua trajetória para depois entrar nas questões de interseccionalidade. Como você começa a se interessar pelas questões de gênero? Como você começa a pesquisar? Que motivações? E quais foram os dobramentos desse encontro? Tudo bem, vamos pensar isso. Eu comecei a interessar-me pelas questões de gênero no início do meu mestrado. Eu pertencia a uma universidade, Porto Domingo, que não tinha Psicologia, tinha só componente de formação de professores e a minha tese de mestrado, equivalente a isso, tinha a ver com as teorias da auto-eficácia, no contexto educacional. Dei com as leituras da auto-eficácia, no que diz respeito às mulheres, de umas autoras feministas da época, interessei-me por isso. Foi um acaso, em termos teóricos dentro da Psicologia. E, portanto, a partir daí, estou a falar de 1990, a partir daí comecei a interessar-me pelas questões de gênero, pelas questões feministas, fiz o meu doutoramento sobre mulheres em posições de poder. Inicialmente, a minha abordagem dentro da Psicologia ainda era muito, muito, pouco crítica, tinha pouco conhecimento ainda dessas perspetivas. Nós estávamos no início dos anos 90, em Portugal. A gente poderia dizer, tanto quanto essencialista? Sim, essencialista, metodologicamente com perspetivas mais positivistas. Era esse um bocado o enquadramento na época. E, portanto, mas eu não me adaptava bem a isso. Sempre sentia que havia ali algo que não estava bem. Passei um tempo numa escola de verão na Polónia, da Associação Europeia de Psicologia Social. E aí, nessa época, foi em 93, eu percebi claramente que não queria a Psicologia Social experimental, que é tradicional e ainda é hoje o mainstream dentro da Psicologia Social, que não queria, portanto, que não iria por aí, do ponto de vista epistemológico. E, portanto, apesar do meu tema doutoramento ter a ver com mulheres em posições de poder, a ideia era essa, mas depois ultrapassou isso e passou a ser um pouco as perspetivas feministas na Psicologia, que era uma coisa muito recente e naquela altura nem sequer falado. E, inclusive, depois fiz, utilizei a análise do discurso, isto nos anos 90. Foi uma situação relativamente nova para o contexto. A minha própria orientadora, na altura, diz que foi um pouco... Não se sabe bem se corajosa, se, pelo contrário, irrefletida. Sim. Foi um misto, não foi... Mas, pronto, correu bem. E, pronto, considerada a primeira tese da Psicologia Feminista em Portugal. Pronto, foi em 96, 97. A partir daí, pronto, não saí desse rumo, tem sido sempre, as questões de género, mas numa perspectiva feminista e dentro das perspectivas feministas, o pensamento feminista como um todo, pensado depois em termos de diferentes teorias e posicionada mais em algumas do que em outras. Sim. Mas, dentro da Psicologia, a Psicologia crítica, dentro do feminismo, o feminismo mais pós-moderno, ou pós-estruturalista, mas também do pendor mais crítico e tem sido, por aí, em termos de epistemologia, que tem sido o percurso. As questões de género, questões de sexualidade, tem sido, assim, o percurso. Eu também sou psicólogo de formação e, assim, eu acho, não tenho certeza, eu compartilho com você dessa inquietação. Faz algum tempo que eu não me relaciono, na verdade, com psicólogos. E, portanto, o que eu falo aqui talvez seja uma coisa de alguns anos atrás, talvez de pelo menos uma década atrás, que é da psicologia estar ficando para trás. Ficando para trás em termos epistemológicos, em termos de capacidade de compreensão da realidade. Não que nenhuma teoria, não que nenhuma disciplina, digamos assim, tenha a capacidade de fazer isso, de alcançar a totalidade de nada, mas, assim, a rigidez, digamos assim, conceitual dentro da psicologia, dentro das escolas clássicas, dentro da psicanálise ou dentro do behaviorismo mesmo da psicologia social, impede, no meu entendimento, que a psicologia avance nessa compreensão um pouco mais ampla. Eu acho que é isso que a gente está buscando sempre, né? Nietzsche vai dizer isso de uma forma categórica, né? Trocar algo que é menos verdadeiro por algo mais que é verdadeiro e, ocasionalmente, trocar um erro pelo outro. Mas a gente tem que estar caminhando, né? Como é que você avalia a psicologia nesse processo? E aí eu acho que você só vai poder falar de Portugal, claro, né? Embora você tenha tido algumas orientandas também brasileiras, né? Como é que você avalia hoje a psicologia nesse sentido, né? Principalmente diante, por exemplo, de outras disciplinas que têm avançado muito mais nas questões de gênero, com uma história, com uma antropologia, com uma sociologia. Sim, tens razão em termos da psicologia. Mas depois, como em tudo, existem algumas situações que são absolutamente contextuais e circunstanciais. Por exemplo, em Portugal, ainda no outro dia em conversa, por razões que são circunstanciais, penso eu, claramente, há mais pessoas a trabalhar as questões de gênero e feministas, e até numa perspectiva mais crítica, dentro da psicologia, do que noutras disciplinas. Estranhamente. Se calhar não é estranhamente, se calhar tem a ver comigo e com a minha orientadora e com o processo que nós iniciamos. Se calhar é essa a circunstância. Sim. Porque depois é tudo uma cadeia, não é? É preciso haver alguém que desenvolva algum caminho. E, portanto, contrariamente a outros países, isso é em absoluto. Sim. Portanto, em Portugal não é que seja nada extraordinário, é circunstancial. A sensação que eu tenho é que a psicologia pretende, acima de tudo, equiparar-se a uma ciência natural. Querer acima de tudo isso. Psicologia mainstream, os grandes programas, algumas escolas, alguns centros de investigação, querem, acima de tudo, competir com as ciências naturais. e para competirem com as ciências naturais, têm que utilizar os mesmos modelos ou a mesma psicologia. E, portanto, acabam por oferecer uma formação muito experimentalista ou muito neuropsicológica, que tem na base, depois, esse desejo por uma ciência, como se a psicologia deixasse de ser uma ciência social e passasse a ser uma ciência natural. E acho que é essa que, obviamente, está ligada à questão do mercado pela publicação, deixa de ser um mercado académico. E, pronto, eu acho que é por aí que a psicologia tem ido, e mal, no sentido daquilo que era a psicologia, que foi criada como a ciência que estava para o bem-estar das pessoas e que era uma ciência do comportamento humano, mas que se pretendia que fosse para aumentar o bem-estar das pessoas. E, agora, em muitos casos, as pessoas, obviamente, não estão a fazer a pesquisa para… as pessoas preocupam-se com o bem-estar das pessoas com isso, mas são pesquisas de tal maneira micro, que, em alguns momentos, perde-se completamente o contexto, ficam completamente descontextualizadas, das situações de vida das pessoas, das situações, enfim, das pertences que as pessoas têm, das experiências e, portanto, torna-se uma psicologia cada vez mais longe do dia a dia. Sim. E, portanto, por essas razões todas que depois… eu não digo que as pessoas façam de forma intencional, mas acaba por ser esse resultado, não é? Fazem até, por uma forma, em alguns casos, até sobrevivência, em termos de investigação, que resulta a médio prazo, a curto, a média, eu já nem digo a longo, mas que resulta depois nesse processo de uma psicologia, obviamente, muito pouco interventiva, muito pouco de terreno, muito pouco ligada a outro tipo de questões… Clínica, não é? Sim, essencialmente clínica, essencialmente clínica, mas, ainda assim, muito em algumas escolas, da escola de onde eu saí, do meu estado de mim, o primeiro ciclo, dos primeiros 180 créditos do mestrado integrado, que é a nossa formação em psicologia, tem uma grande porcentagem, eu diria que 60 ou 70% das disciplinas são de neurobiologia, estatística, matemática, probabilidades, e tem 4, 5 ou 6 disciplinas de psicologia, como a gente entende. Aqui a grade já é um pouco diferente, a grade já tem filosofia, já tem sociologia, já tem epistemologia, e tem muito de psicologia, as questões de… a gente corria legos das poucas disciplinas ligadas às biomédicas, que era anatomia, fisiologia, também cadeira estatística, mas já é maciçamente voltada para as questões da psicologia. Mas, mesmo dentro das questões da psicologia, você vai ter limitações. Claro. Você vai ter limitações por conta do modelo epistemológico da psicologia. Assim, de alguma forma, eu vejo que essas discussões, quando a gente propôs a primeira mesa que discutiu o feminismo do Sul, quando a segunda mesa discutiu a questão de outros olhares feministas, que a Cláudia teve com a gente discutindo a questão da pós-colonialidade, a Flávia teve com a gente discutindo, trazendo de que modo as questões trans, por exemplo, questionam o feminismo. E veio depois a Vira e o Zile discutindo as questões que diziam com respeito a práticas e prazeres dissidentes, a questão do sadmozaquismo, a questão também da pornografia e tudo. Aí veio o Mário e também a Sônia discutindo as questões dos direitos sexuais reprodutivos. e a Sônia trouxe aí a questão de novo, sobre a questão dessas epistemologias do Sul, sobre essas questões todas. Eu acho que, de uma certa forma, a gente conseguiu construir um seminário com essas cinco grandes mesas, que, com a sua intervenção, é um seminário de questionamento. É um seminário de questionamento. A Sônia, inclusive, colocou, na intervenção dela, durante a tua mesa, sobre a questão das epistemologias do Sul, que uma das referências é o Boaventura de Souza Santos, assim como, também, no campo das questões de gênero, tem uma outra autora conhecida mundialmente, tem muita gente na América Latina, deve ter gente também em Portugal, no Sul de Portugal, no Sul epistemológico da Europa, não sei, nem tanto. Porque, assim, esse Sul e esse Norte não é geográfico. Então, por exemplo, uma coisa que o Boaventura fala, praticamente todas as universidades do mundo seguem o modelo do Norte, embora estejam no Sul. Então, continuam seguindo esse modelo epistemológico. Então, essa última mesa traz também, de novo, esse questionamento. E eu queria que você pensasse, talvez um pouco como a Sônia te perguntou e aqui, a gente conversando sobre isso, essa perspectiva interseccional, ela, de alguma forma, se coaduna enquanto um novo aparato epistemológico com aquilo que, por exemplo, não falei, a Ray Connell, lá da Austrália, o Boaventura, o Henrique Dussel. Você diria que a gente está num caminho parecido? Sim, sim. Eu diria que depois, evidentemente, que dependendo dos lugares onde vêm e dos conhecimentos que vêm, as teorias trazem nomeações distintas, mas o importante é que elas, na base, partilham um conjunto de pressupostos, eu acho que muito comuns, não é? Que têm a ver muito com a crítica às questões do Norte e à imposição do Norte sobre o Sul, não é? Aos conhecimentos, como os conhecimentos, como o verdadeiro conhecimento sendo do Norte e do Sul sendo algo que não é um conhecimento ainda atrasado, não é? Que precisa de caminhar para o verdadeiro conhecimento e não como um conhecimento profundamente situado e próprio. E, portanto, eu acho que isso caminha tudo na mesma direção. Porque têm os mesmos pilares em termos epistemológicos, são depois algumas diferenças, mas têm exatamente os mesmos pilares de posicionamento epistemológico, os mesmos olhares críticos sobre a ciência, sobre a política, sobre a influência da política na ciência, sobre as questões da globalização, sobre as questões da justiça e da ausência dela a nível mundial. E, portanto, eu acho que isso está perfeitamente… Está alinhado. Alinhado. Alinha-se, depois, claro, com nuances que têm a ver com disciplinas, com posicionamentos, com pequenos pormenores, diria eu. Porque, olhado, acho que é tudo muito mais… tem muito mais regularidades que diferenças, não é? Acho que sim, que se pode perfeitamente pensar isso. Porque as questões feministas também, às vezes, não são sempre tão nomeadas. O Boaventura assume-se como feminista, refere a teoria feminista, obviamente. Mas, por exemplo, as perspectivas críticas, mesmo na sociologia ou na psicologia, tudo o que é crítico, em termos do seguimento da teoria crítica da Escola de Frankfurt, que o Boaventura e outras pessoas também, eventualmente alguns cegos seguiriam, se começaram por aí, na sua essência… É a sua essência, é assim que se pode falar, a essência. Na sua base está o pensamento e a reflexão feminista. Mas, às vezes, depois, essa base que teve da reflexão feminista e do questionamento feminista, que ajudou à construção de um posicionamento crítico dentro das disciplinas, muitas vezes é perdido e fica esquecido. E, portanto, é sempre necessário voltar a lembrar as questões feministas, as diferentes teorias, para que não se entre, novamente, numa questão de menorização, numa questão de... de... de relacionismo acerca do pensamento feminista, que é muito mais complexo e muito mais lado do que aquilo que a maioria das pessoas assume ser, não é? E, portanto, mas eu estou convencida que todos esses posicionamentos casam, claro que sim. Mas, às vezes, é preciso dar-lhe um nome e... e falar dele determinados assuntos com um determinado posicionamento, porque também visibiliza o próprio projeto. Neste caso, o próprio projeto feminista, seja ele depois, qual for, mas visibiliza o projeto, não é? Portanto, não se perda num projeto de um poder diferente, não é? Sendo que depois estamos a dialogar muito de forma semelhante. A minha grande questão com relação a isso, que me inquieta, é assim... Como é que isso, de um ponto de vista teórico, conceitual, é perfeitamente plausível, né? É defensável, a gente poderia até dizer revolucionário, epistemologicamente falando. Como é que isso se consubstancia na prática, né? Em que sentido, né? Aquela questão da relação Estado, organizações não-governamentais, projetos de mudança, agências de financiamento, ou aquilo que você falou, que a Sonia também falou, de que a política, digamos assim, acaba sendo... As políticas públicas também acabam sendo direcionadas por quem grita mais ou por quem tem mais poder de articulação. E, na verdade, mesmo no meu entendimento, mesmo às vezes, quando a gente acha que a gente está ganhando, me parece que, no fundo, a gente está perdendo. Porque você avança em uma determinada direção, mas... A custa do recuo de outra, né? E me parece que o próprio movimento social não se dá conta disso, muitas vezes, e acaba se envolvendo numa luta fratricida, né? De todos contra todos, pelo financiamento, pela... É minha inquietação, é minha inquietação. Como é... E aí, não necessariamente através dessa perspectiva interseccional, mas, assim... Qual é o teu sentimento com relação a isso? Como é que a gente poderia realmente, digamos assim, criar espaços de agência, não sei... Criar zonas de interseção, né? Porque o movimento negro não se envolve com o movimento de mulheres, o movimento de luta contra a AIDS não se envolve com o movimento tal. Enfim, e isso tudo, essa fragmentação que a gente chegou hoje em dia, efetivamente, acaba deixando todo mundo para trás. Principalmente quando a gente está em confronto com o Estado. Pois, porque fragmenta e, ao fragmentar, perde unidade, claro. Mas eu acho que as questões... Isto já não tem a ver com as questões de excepcionalidade, não é? As questões, eu acho, que têm que passar por projetos ou... Não têm que ser grandes projetos, não são as grandes narrativas, mas por alguns projetos que podem ter um determinado tempo objetivos e um determinado tempo que até pode ser curto. em que todos concordem. E, portanto, todos, todas, dependendo da questão, e todos se possam unir para aquele problema e, eventualmente, separar-se noutras circunstâncias. Portanto, também, eu acredito que não seja possível uma unidade... Seria interessante uma unidade sempre total no sentido... todos no mesmo sentido e o sentido sempre o melhor possível. Mas pensando que isso poderá não ser assim, que as pessoas se podem sentir mais confortáveis num determinado tipo de local, eu acho que seria importante que as pessoas fossem... pelo menos algumas pessoas fossem transitando por diferentes movimentos sociais e fossem levando... fossem levando as questões raciais às questões de orientação sexual, às questões de orientação sexual, às questões da classe, às questões... Porque as pessoas, depois, tendem a fechar-se nos seus projetos muito específicos, que estão frequentemente muito ancorados ou numa categoria ou num problema e, depois, não é intencional, é óbvio, as pessoas... E, depois, como não há trânsito, de pessoas e de ideias e de projetos, isso... Cada um fica no seu lugar. Portanto, acho que o mais interessante seria encontrar algo que pudesse unir todos por um... nem que fosse uma situação curta, mas que permitisse o conhecimento, que permitisse discussão, que permitisse intercâmbio, que permitisse... e isso gera conhecimento, gera relacionamento, gera... Eu acho que só pode ser esse o potencial, um potencial de... Não algo estável, como a gente, no fundo, era o passado, não é? A gente não vive numa época estável, não é? E, portanto, utilizar, no fundo, esta instabilidade e esta fluidez, para, também, aproveitar dela, o que ela tem de possibilidade, que é, também, poder ter conhecimentos que provenem de diferentes locais. Até porque o poder não tem lugar nenhum específico. Pronto, o problema é esse. É isso que eu queria falar relativamente aos Estados e relativamente, por exemplo, à Europa. Nós, por exemplo, dependemos da Europa, dependemos do Conselho da Europa, dependemos da Comunidade Europeia. Há muita coisa que não depende do Estado português. Em termos de políticas de financiamento, por exemplo, para determinado tipo de problemáticas ou de associações, portanto, já nem passa pelos governos, sequer nacionais, em alguns casos. Na Europa, a maioria deles não passa mesmo. Passa pelas grandes orientações da própria comunidade, que, obviamente, em muitos casos, são preocupações de alguns dos países que também comandam a Comunidade Europeia, ou num momento, ou por lobby, ou por, enfim, ou por questão política do movimento, de eleições, enfim. Vamos ver agora que vamos ter eleições europeias, não é? Como é que será o Parlamento? Por exemplo, a Europa está a crescer, o racismo, a xenofobia está a crescer de uma forma assustadora. E porquê? Porque os partidos de extrema-direita estão a crescer de forma assustadora. E, portanto, isto está a gerar fenómenos graves. A Comunidade Europeia está preocupada. Portanto, provavelmente virão subsídios para projetos na área, numa área que chamam de inclusão, preocupações com as questões da cidadania e da inclusão, com as questões da segurança. Portanto, poderá vir dinheiro para essa área por questões, claramente, políticas. Sim. Não é? Pronto. E poderá ser bom que as pessoas aproveitem isso, porque, de fato, são recursos, Mas, na realidade, não é uma demanda que parte de baixo. Não é? Portanto, isto é diferente. Na Europa é diferente. Vocês aqui vivem no Brasil. Esse nível é muito diferente. Ok. Você só quis dizer só que você dissesse um pouco das tuas impressões, das tuas impressões sobre o evento. Você teve a oportunidade de vir dois dias anteriores à tua fala. Eu queria que você falasse das tuas impressões. O que é que você achou? O que é que você leva de Portugal de bom daqui? Eu, 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 no Brasil, levo sempre algo de bom. Portanto, não, não, isso, isso já faz parte. Sim. Mas gostei, gostei muito. Gostei muito. E acho que vocês organizaram um congresso muito interessante, muito inovador, muito criativo, muito pouco comum nas nossas lógicas, pelo menos, muito pouco tradicional, no sentido do... Tuas utilizou a lógica mais ao sul? Tuas utilizou... Nem sei, mas é muito criativo, muito inovador, muito com as questões das, não sei, acho que realmente as questões das imagens, dos filmes, acho que foi muito interessante. O público muito jovem, que é muitíssimo importante, porque estamos a falar para pessoas que podem realmente interessar-se e não para pessoas que, no fundo, já estão... Também é importante, claro, mas são públicos distintos e o objetivo que a gente, portanto, também é distinto, no fundo, é cativar para um projeto e, noutros momentos, é preciso refletir sobre o projeto, mas também se pode cativar refletindo, e, portanto, eu acho que gostei muito, gostei muito. Gostaria de ter estado mais, mesmo os dias que estive mais, e os outros dias que não estive de ter estado. E, realmente, os dias que estive, não tendo a assistir a princípio, tive a sensação de que, realmente, as questões se uniam, em perspetivas muito, muito, de diferentes disciplinas e de diferentes lugares, havia uma linguagem muito comum, muito próxima, em termos epistemológicos e de intervenção. Ok. Muitos parabéns. Obrigado. Obrigado. Estás bom. Estou bem. Obrigado. 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 Obrigado.